Rio Preto Respira Cultura Começou nesta quinta-feira, dia 15 de julho, a 10ª edição do Festival Internacional de Teatro, o FIT. Este ano, a programação oferece ao público um panorama do desenvolvimento teatral no Brasil e no exterior. E quem vai falar um pouco sobre o festival é o secretário Deodoro Moreira. Deodoro, queria que você nos falasse a expectativa para a 10ª edição do Festival Internacional de Teatro. A expectativa é grande, bastante positiva. Acho que a gente conseguiu formatar uma programação bastante interessante dentro daquilo que nós propomos, dentro da temática proposta, que é a conquista da singularidade, com espetáculos que propõem uma nova forma de encenação, novos processos de linguagem, experimentos. Então, acho que a gente tem uma grande expectativa que o público participe bastante e consiga absorver essa nova fase do FIT. Nós temos horários variados, né, ao longo, até o dia, a partir de amanhã, dia 16, até o dia 24, nós temos horários variados em praças, ruas, todas as praças dos bairros periféricos. A gente tem espetáculos à tarde, espetáculos à noite. Então, precisa dar uma olhadinha na programação no site do festival, para que possa saber os horários e participar. Para todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias temos programação para todos os tipos de público. Além das peças teatrais, existem outras atividades? Nós temos as atividades formativas, que são os ensaios de formação que acontecem na SWIFT, e com nomes, grandes nomes do teatro, também diretores que estão participando com espetáculos e outros convidados. Queria que você dissesse agora o endereço do FIT para as pessoas se informarem sobre os eventos, sobre as peças. Pode usar o site www.festivalriopreto.com.br O FIT é o maior acontecimento de São José do Rio Preto, né? E todo ano eu me programo para essa época do FIT, inclusive tiro férias do serviço para poder acompanhar os espetáculos. É magnífico essa grandiosidade do FIT. Eu acho que vai ser melhor do que os anos anteriores, porque, sei lá, cada ano melhora mais, então eu espero que melhore mais ainda. Esse ano a expectativa é que o público saboreie as mais formas do fazer teatral, as mais diversas formas do fazer teatral. Eu sou uma fotógrafa especializada em teatro, eu conheço profundamente o teatro, não só o teatro paulista, mas o teatro do país todo, uma vez que eu visito os festivais e eu tenho a oportunidade de participar de uma estreia nacional como essa aqui. A Companhia Armazém é uma das companhias principais do país, elas têm um traço muito forte, há 23 anos eles estão trabalhando, então eu acredito que o festival vai saborear uma abertura contenta, uma abertura muito interessante. E assim como toda a programação é especialíssima, então compareçam ao festival. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Obrigado.